Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo ao canal Dênis o Católico. Estamos na quinta-feira, dia 7 de novembro, e o Evangelho é tirado de São Lucas, capítulo 15, capítulo onde tem as três parábolas chamadas da misericórdia, e com as duas primeiras parábolas, da ovelha e da moeda, Jesus vem nos ensinar a necessidade da conversão, mas também nos ensinar que ele não veio procurar os, entre aspas, santinhos, ele veio procurar pecadores para convertê-los. Vejamos o que diz o Santo Evangelho. Todos os coletores e os pecadores se aproximavam para ouvir. Os fariseus e os letrados murmuravam, Este recebe pecadores e come com eles, e lhes respondeu, ou melhor, ele lhes respondeu com a seguinte parábola. Se algum de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás da extraviada até encontrá-la? Jesus faz essa pergunta. Jesus é esse bom pastor, como ele diz em São João, capítulo 10, eu sou o bom pastor. Então, Jesus é esse pastor que, tendo cem ovelhas, se uma se desvia, ele deixa as noventa e nove em segurança, sim, e vai até aquela ovelha que se perdeu. E ele continua, sim, ao encontrá-la, a coloca nos ombros, contente, vai para casa, chama amigos e vizinhos e lhe diz, alegraivos comigo, porque encontrei a ovelha perdida. Então, Jesus é esse bom pastor. Nós somos a ovelha perdida. Tem um hino da fraternidade e o caminho, não é... toca de Assis, se eu não estou enganado, que eles vão dizer, a ovelha sou eu, né? A ovelha sou eu. E, de fato, é isso mesmo, nós somos essa ovelha perdida. E Jesus vai dizer, depois de encontrar ela, o que é que acontece? Eu vos digo que, da mesma forma, haverá no céu mais festa por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam de arrependimento, né? E ele continua dando outro exemplo a partir de uma mulher que perde a moeda. Se uma mulher tem dez dracmas e perde uma, não acende uma lamparina, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. Ao encontrá-la, chama as amigas e as vizinhas e lhe diz, alegraivos comigo, porque encontrei a dracma perdida. Eu vos digo que, da mesma forma, se alegrarão os anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, veja, tem ovelhas que se perdem porque saem do rebanho. Tem pessoas, como nós, que somos moeda de grande valor para Deus, que se perdem dentro da igreja mesmo. Essa casa onde a mulher perde a moeda representa a igreja. E, às vezes, dentro da igreja, nós ainda assim estamos perdidos. Então, é necessário que nós ouçamos o grito de Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos chama à conversão. Tanto nós, na condição de ovelhas, que se aparta do rebanho e Jesus vai atrás buscar, ou na condição de uma moeda de grande valor, que mesmo dentro da igreja, dentro da casa de Deus, se perde. Peçamos ao Senhor a graça da conversão. Peçamos a Jesus a graça de ouvir a sua voz. Jesus disse, Que Deus nos abençoe e nos ajude a ouvirmos Jesus e também nos dê a graça do arrependimento, da penitência e da conversão. Amém. Amém.